site carnavalesco carnaval 2017 estou de volta para mais um vídeo de análise de sambas finalistas e agora nós vamos falar sobre acadêmicos do cubango mas cola de grande história de bela história de belos sambas de heterói e vem com mais um grande enredo falando do grande do genial do mito da lenda João Nogueira com o enredo versão do Nogueira nos 100 anos de ritmo que é nó na badeira do carnavalesco campeão do carnaval várias vezes Cid Carvalho e a sinopse do grande do excelente Fábio Fabato uma parceria entre Cid e Fabato só podia dar coisa boa sinopse é uma maravilha ela na primeira pessoa é como se fosse o João fala da história do samba da sua origem e faz alusão ao seu nome Nogueira que é o nome de uma árvore e que dá nó na madeira então dessa história toda da árvore Nogueira João Nogueira conta os 100 anos do samba um grande enredo uma grande sinopse que deu em três sambas finalistas e a partir de agora nós vamos falar sobre esses três sambas finalistas do cubango primeira parceria Flavinho Machado Geraldo Faria Gilberto Castro Alcineu Dudu Andrezinho e Nego parceria tradicional da escola de literói um refrão que eu não achei que não tinha muita força não achei força nesse refrão eu posso destacar o Sorria Cubango que é um verso bonito apesar de não ser muito expressivo também e o samba começa a conversa voltei para festejar o centenário esse verso voltei para festejar o centenário eu acho que tem tudo a ver com uma análise que eu falei de o samba porque é um verso que tem tudo a ver com a sinopse tem tudo a ver com o enredo começa bem explicativo elucida bem o a sinopse aqui virá pela frente mas não tem poesia não tem poesia nenhuma é o verso simples que foi feito apenas para contar a história ou e a letra do samba toda é assim é uma uma letra na primeira pessoa assim como a sinopse que mostra essa força de início controlo usando voltei para festejar o centenário já mostrando logo que veio mas com muita pouca poesia se prendendo muito mais em contar a história é que a sinopse pede do que fazer uma poesia que é o morte de João Nogueira de letras belíssimas de letras que emocionam a letra emociona em nenhum momento nem na parte da Clara Nunes que seria uma parte que seria para emocionar né e teria toda uma gama de opções para emocionar cara que é tão venerada tão respeitada pelo mundo do samba e era por João Nogueira também nem aí aconteceu a primeira letra do samba a melodia uma melodia de altos e baixos que se repete um pouco na na segunda do samba enfim é uma parceria que tem muitos grandes trabalhos no cubango muito grande trabalho para o carnaval mas que esse samba ficou um pouco aquém do que nós estamos acostumados a ouvir essa grande grande respeitável parceria que ainda teve o reforço do grandiosíssimo multivencedor de prêmios do negro né esperar um pouco mais do samba dessa parceria que a parceria de ponta que tem todos os meus respeitos sem dúvida nenhuma o samba agora de Zequinha ali Sérgio da cubango Celso Lopes gato da cubango Arilson de Almeida João Paulo o Papa professor René e Paulinho Paquera um reforço bom um reforço para cima que acredito que tenha muita força na quadra junto à torcida com a nona madeira de arrepiar né um reforço principal que não tem muita poesia também mas tem palavras de impacto de força força que puxam é comunidade que puxam torcida que devem ter força na quadra durante concurso de samba enredo né o reforço do meio também faz referência a Clara Nunes mas com uma pegada bem mais forte que o reforço do Flavinho começa muito bem com esse mar é meu cantando uma forma extensa estendendo a melodia ficou muito legal também e a interessante também a repetição do canta sabiá né deu deu força deu força ao reforço do meio fica mais fácil para o aprendizado do reforço do meio para que para principalmente pensamos também já que a pessoa que é neutra que nós chamamos neutra né que não é faz parte da torcida que a torcida canta qualquer coisa porque ela tá lá para torcer a ser profissional e pensando no neutro eu acho esse reforço do meio muito interessante com essa impressão do canta sabiá e o do a extensão melódica do recimar e meu é um samba com uma levada mais leve de todos os finalistas mas também cai um pouco no problema do primeiro samba que é uma letra mais preocupada em explicar do que emocionar gente é João Nogueira né João Nogueira é tem tipos de enredo alguns enredos que lógico sabe eu tenho que contar a história samba é uma música diferente das outras samba enredo além de ter a poesia e melodia tem que contar uma história até a principal mote o principal é motivo da existência samba enredo é contar uma história mas como eu já falei em outros vídeos se não criar em cima se eu não botar uma poesia em cima pelo menos já que eu sou até mais letrista do que músico e melodista não precisa do compositor carnavalesco vai lá coloca os versos e alguém bota melodia tem que botar emoção ainda mais no enredo como João Nogueira né e a parceria do Zequinha contou muito bem a história é ter uma melodia leve gostosa para cima mas eu senti falta de emoção também no samba da parceria do Zequinha e aí não são só três samba na final vamos acontecer o samba Gabriel Martins Bello Rafael Coutinho Robson Ramos Serra de Careca Dema Chagas tricolor Vinicius Xavier Thiago Farias e Duda é um refrão muito criativo dessa parceria diferente forte conseguir ver João Nogueira nesse refrão é muito bonito muito mesmo sou espelho do espelho que não quebrou isso é bonito demais isso é o que eu tava pedindo é emoção é criatividade sou espelho do espelho que não quebrou é muito João Nogueira muito mesmo e eles começam o samba uma felicidade imensa vai minha inspiração com prazer sou João certo Nogueira falar mais o que né é outro verso que me impressionou muito também hoje o samba é magistrado tem diploma de doutor você consegue ver em todo o samba toda letra em toda melodia de samba João Nogueira é a emoção de João Nogueira a poesia de João a melodia de João é um samba que não tem reflão do meio mas nem precisa porque tem várias levantadas durante o samba que dão é a força de reflão do meio mesmo sem repetição com a citação a Clara Nunes que é muito bonita a parte da Morena que vem logo depois é um samba que usou e abusou da poesia quase todos os versos fica difícil é separar versus aqui sim que tem um impressionado mais como eu faço em todos os outros sambas que separar versus que eu tenho gostado mais porque é um samba todo muito poético é um samba com a melodia linda do primeiro ao último verso e que consegue terminar a segunda de uma forma fantástica como vou viver para sempre nesse manto existir nesse azul repousar no seu branco na citação por tela coisa linda coisa maravilhosa isso vou repetir vou viver para sempre nesse manto existir nesse azul repousar no seu branco é um samba fantástico é um samba fantástico não preciso nem dizer que é o meu favorito é o meu favorito não só para disputa do Cubango mas de todas as escolas que analisei até agora é o melhor samba que analisei até agora em todas as escolas que eu gravei vídeos é um samba sensacional parabéns a Gabriel Martins Belo Rafael Coutinho Robson Ramos Sérgio Careca Demachagas Tricolor Vinícius Xavier Thiago Farias e Duda vocês fizeram uma obra belíssima belíssima mesmo que eu é para mim é o samba que tem que ser escolhido do Cubango e repito de todos os vídeos que eu gravei até agora é o samba do carnaval tem vários vídeos de acesso para a gravada série ainda tem quase todos especial mas de todos que eu gravei até agora é o samba do carnaval então digo que se eu fosse tivesse o poder de escolher no Cubango eu escolheria o samba parceiro de Gabriel Martins ninguém faz samba só porque prefere né tem que ter o poder da criação e eles tiveram o poder da criação tá legal gente depois eu volto com novos vídeos essa é minha análise do Cubango eu sou a Luísa Virar e aqui no site carnavalesco o carnaval não dura só quatro dias tá bom valeu e aí e aí